Em audiência pública da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, o diretor-geral da ABIN falou das atribuições da Agência Brasileira de Inteligência. O órgão é vinculado ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e tem como papel fornecer informações e análises estratégicas às autoridades do governo sobre diferentes temas. Alexandre Ramagem foi questionado sobre denúncias divulgadas na imprensa de que a ABIN estaria agindo para produzir relatórios de interesse político e contra adversários do governo. Tivemos aí uma divulgação há pouco tempo também de um dossiê de policiais antifascistas. Então a gente nota que em alguns momentos as atividades de inteligência acabam indo para a chamada atividade de investigação ou infiltração e isso, no nosso modo de ver, não condiz com o objetivo principal desses órgãos de inteligência. Que garantias a sociedade brasileira pode ter de que a ABIN não irá extrapolar os limites impostos pelo Estado de Direito Democrático, tornando-se uma espécie de polícia política de governos que se sucedem? Quais os limites, quais as seguranças que pode ter a sociedade brasileira que salvaguardas, que instrumentos de controle pode ter a nossa ação de inteligência? Alexandre Ramagem negou o uso político ou a existência de uma ABIN paralela. O termo ABIN paralela eu já coloquei que é uma invenção porque, primeiro, se tiver algo paralelo da ABIN, tem que ter o servidor da ABIN atuando de forma ilícita e ou a utilização de algum sistema de forma ilícita. Portanto, condenável que nós apuramos e até o momento, pelo contrário, nós demonstramos que não tem a ver. Não há esse monitoramento, nós não fazemos monitoramento de pessoas. É impossível haver uma ABIN paralela, impossível, porque todos os agentes da ABIN são concursados e de carreira. O diretor da ABIN ainda respondeu às perguntas sobre combate ao terrorismo, a implantação da tecnologia 5G e a proteção de dados do governo. Ele também foi questionado sobre a reunião de representantes do governo brasileiro com agentes da CIA, a agência de inteligência do governo americano. Alexandre Ramagem afirmou que participou do encontro, que teve como objetivo melhorar a cooperação entre as autoridades. Nós temos que nos tratar e dialogar com as demais agências, de igual para igual, dada a potencialidade e o valor do Brasil no cenário internacional. Conversar com a direção-geral da CIA foi realmente um primeiro gesto de aproximação nosso, para demonstrar que não importa em qual administração esteja, nós temos que ser parceiros dessas grandes economias. O maniqueirismo de aliados e inimigos não se configura mais.